Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho, aqui no canal do Seu Dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre... Será que ainda está na hora de comprar Bitcoin? Vamos ver o que eu acho que está acontecendo com o Bitcoin. Vamos lá. Então, estamos vendo aqui, em primeiro lugar, o gráfico de longo prazo de Bitcoin. Esse gráfico vem desde 2010. Agora, eu estou entendendo, a partir de uma hora que eu comecei a filosofar sobre o que aconteceu aqui, eu estou entendendo que, se a gente for pensar no ciclo de alta de Bitcoin, a gente tem que excluir esse pedaço aqui. E vejam, esse foi o início do processo em que Bitcoin sai de praticamente zero. Ele sai de menos de um centavo de dólar. 0,0 alguma coisa, dólares, e vai para 37 dólares, depois cai para 2. E aí sim ele começa a subir. E veja, se a gente pensar numa ação, não existe ação que começou com zero. Nenhuma commodity começou com zero. Então, em termos de gráfico, a gente sempre plota o valor de um ativo, depois que ele já vale alguma coisa. E o Bitcoin, então, passou a valer em 2011. Aqui, quando ele, então, quer dizer, nessa parte aqui de 2011, que ele saiu de 2 dólares, foi para 37 e voltou para 2. E aí sim ele começa a sua, o que eu entendo ser seu ciclo de alta. E nesse processo, eu acho que ele já fez um primeiro movimento, corrigiu, fez um segundo movimento de alta, corrigiu, e agora está indo para o terceiro movimento. Em termos de ondas de Elliot, nós chamaríamos isso de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E agora estaremos entrando na onda 5. Então, vai subir? Olha, eu acho que sim, porque a análise que eu faço desse processo aqui é que ele foi, sim, uma onda corretiva. E agora nós estamos começando uma onda impulsiva. Tem tudo, em termos de análise técnica, tem tudo para acreditar isso. Até porque, se a gente for no próximo gráfico, que é o gráfico... Eu vou colocar aqui o gráfico de 4 horas, em que a gente vê que esse processo que está acontecendo aqui no gráfico diário, essa acumulação aqui... Bem, vamos dar uma espiada, até eu aproveitar e vamos dar uma espiada no gráfico diário. Deixa eu tirar esse lixo daqui. Isso foi em dezembro de 2017. A partir daí, o mercado começou a cair. Caiu durante 2018 todo, até chegar próximo dos 3 mil dólares aqui, 3.200 aproximadamente. E nesse processo, ele fez uma formação que é bem conhecida dos analistas técnicos, chama-se Triângulo Descendente. E essa formação costuma acontecer como a onda intermediária entre dois movimentos de correção, que a teoria de Hélio chama de ondas A, B e C. São dois movimentos impulsivos na direção da tendência, que no caso aqui, como ela é uma tendência corretiva, isso a gente vê quando a gente vai de novo longe. Nós estamos vendo movimento impulsivo, que é na direção da tendência principal, e movimentos corretivos, na direção contrária da tendência principal. Então a onda, a teoria de Hélio, nomeia essas ondas aqui impulsivas e mostra que elas são compostas, na verdade, de cinco ondas. Ondas 1, impulsiva, nessa direção. Onda 2, corretiva. Onda 3, impulsiva. Onda 4, corretiva. Onda 5, impulsiva. E aqui, duas ondas que seriam onda A, impulsiva, para baixo, porque a direção é para baixo. Onda B, corretiva. E onda C, impulsiva, também. Aqui nós teríamos tido onda A, todo o triângulo seria onda B, e a onda C, impulsiva. De volta agora, mais ao médio e curto prazo, a questão que se faz agora é saber que tipo de acumulação é essa que está acontecendo aqui. E nesse sentido, vale muito a pena a gente ir para o gráfico de quatro horas, porque aí a gente vê claramente que essa é uma formação de triângulo ascendente. Topos no mesmo nível e fundos consecutivamente mais altos. Vejam que nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco topos, perdão, fundos consecutivamente mais altos. Isso mostra comprados cada vez mais agressivos, enquanto que tivemos topos exatamente no mesmo nível. Uma hora, o vendido percebe que o comprado está indo cada vez com mais sede ao pote e fala, opa, agora eu não vendo mais aqui, eu só vendo aqui, e o comprado vai atrás, e aí toca as ordens de stop que estão aqui, e o mercado tem um rally que é exatamente o que aconteceu. Se a gente for agora para um gráfico de menor periodicidade de uma hora, eu acho que nós estamos vendo o mercado ter rompido esse triângulo, confirmando o triângulo, mas ele fez um movimento de retorno ao triângulo. E agora ele está nessa acumulação que, se por acaso romper o suporte aqui, eu acho que seria considerado baixista. Exatamente por isso nós estamos com o stop logo abaixo desse nível. O stop, para quem não sabe, é uma situação em que você desiste da posição, porque ele não ficou de acordo com o que você quer. Você, quando compra uma posição, você espera que o mercado suba. Se o mercado começa a cair, você está errado, e você vai se permitir estar errado até quando? Você tem que ter um limite, e quem dá esse limite é a ordem de stop, que é como se fosse um sentinela, que está lá tomando conta da sua posição. Se bater no nível em que está o sentinela, ele toma a providência para liquidar compulsoriamente, automaticamente a sua posição, e você vai sair do investimento com um pequeno prejuízo. um pequeno prejuízo que não faz falta, que não vai afetar o seu processo psicológico nem nada. Então, é isso. Mas, como eu disse, eu tenho tudo para acreditar que esse movimento foi apenas um momento de retorno, e acho que ele deve subir. Agora, vamos ver quais são as possibilidades do Bitcoin. Então, se a gente voltar para esse gráfico aqui, nós vamos ver que, se eu estou certo, e se está começando o que eu chamaria de onda 5, do ciclo de alta de Bitcoin, Bem, se nós acharmos, entendermos modestamente que o Bitcoin terá condições de repetir apenas o último movimento de alta dessa que foi a onda 3, que teria sido a onda 5, dessa onda 3 maior aqui. Então, nós pensaríamos em projetar a partir do fundo aqui esse segmento. Ele já está projetado aqui e nos leva a 63 mil dólares, 64 mil dólares. Então, o mercado teria condição de subir rapidamente acima do topo principal, que foi 20 mil dólares. Isso, como a gente vê, aconteceu em menos de um ano, e, portanto, esses 64 mil dólares podem muito bem acontecer ainda esse ano. Mas a gente tem uma outra possibilidade de projetar algo um pouco mais otimista, que seria uma onda 5 igual a onda 3. Essa onda 3, entretanto, demorou um, dois anos e meio. Então, demoraria aí mais dois anos. Estamos falando para 2020. E aí a gente projetaria esse segmento aqui, que eu já projetei, e ele vem dar em 350 mil dólares por um Bitcoin. Então, o que fazer? Bem, eu acho que, basicamente, quem tem o capital e uma parte desse capital no mercado de risco, tem que pensar seriamente em pegar um pedaço desse capital e aplicar no mercado de criptomoedas. E no mercado de criptomoedas, Bitcoin é a estrela maior. Então, você tem que pensar em fazer uma carteira, em que você vai botar a maior parte desse percentual do seu capital em Bitcoin. E aí tem outras cinco criptomoedas, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, e que nós achamos que podem ter uma performance melhor do que Bitcoin. Então, valeria a pena também ter na carteira. E essas criptomoedas são as seguintes. Olha, vamos ver aqui, voltar para o gráfico, e vamos ver aqui essas outras criptos, que seriam, em primeiro lugar, Basic Attention Token. Essa, eu vou botar todas em gráficos diários aqui. Então, essa criptomoeda rompeu esse nível de resistência, do que nós entendemos ser um grande retângulo de alta, fez um pullback, está subindo e está em uma bandeira de alta. Por isso, estamos de olho e achamos que vamos estar recomendando ela no nosso serviço de recomendações de compra e venda de moedas. Essa outra, que é Bitcoin Cash, rompeu essa reta resistência de longo prazo e está fazendo o que eu acho que vai ser um retângulo de alta. Então, também estamos de olho em Bitcoin Cash. Binance é uma moeda que a gente tem como uma das mais promissoras e rompeu a resistência do que nós entendemos ser um grande triângulo ascendente e agora testou a sua reta suporte de médio prazo, curto médio prazo aqui, com uma formação de reversão. Então, eu acho que está bastante promissora também a Binance Coin. EOS é uma concorrente da Ethereum, rompeu essa reta resistência e está no que nós entendemos ser um retângulo de alta. Então, estamos de olho também. Se ela tiver um fechamento hoje com reversão, aqui no suporte do que nós entendemos ser, então, esse triângulo de alta, nós faríamos a recomendação. Isso teria a possibilidade de alta de em torno de 61%. E, finalmente, Litecoin, que depois de ter rompido sua reta de resistência de longo prazo, fez o que nós entendemos ser um pullback para essa reta e para esse nível de suporte aqui, que é nível que é também importante, que é o ponto 0.13, e fez uma formação de reversão, que é esse martelo. Se confirmar esse martelo, eu acho que seria uma ótima compra para colocar em um portfólio de moedas. Então, é isso aí, minha gente. Espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima. Tchau!